Oi, eu sou a Raquel e hoje eu vou construir uma casa para essa mãe e essa filha aqui. Eu vou construir uma casa para a casa. I got the beat of the night Up, down, left, right, I stand by your side Low, high, up, tight, now let's take a ride Flashing the smile, cover it up But there's no surprise, as long as my heart goes I got the beat, I got the beat I got the beat, I got the beat Up, down, right I got the beat, I got the beat I got the beat Up, down, right Então é isso, espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, clique no gostei Até o próximo vídeo, tchau!